Pessoal, foi confirmado, Max Holloway vai defender seu cinturão contra Alexander Volkanovski no evento principal do UFC 245, em Las Vegas. O evento também vai ter Amanda Nunes defendendo seu cinturão contra Germaine de Randami. Essa luta estava para ser confirmada já faz um tempinho, para quem não sabe, era para o Holloway já ter enfrentado o Volkanovski, mas como ele estava lesionado, o Frank Edgar entrou no lugar. O australiano é o primeiro do ranking e conseguiu essa posição depois de vencer José Aldo no Rio de Janeiro. Ele está agora numa sequência de 17 vitórias, sendo 7 delas já no UFC. E essa sequência de vitórias inclui nomes como Chad Mendes, Darren Elkins e, como eu agora mencionei, José Aldo. Incrivelmente, esse pequeno tanque de guerra consegue bater 66kg. Vale lembrar que no começo da carreira, ele lutava com um peso médio, 84kg. Sendo que ele tem 1,65kg de altura e 1,82kg de envergadura. E no corner vermelho, temos o campeão Max Holloway. Um, dois, se não o maior peso pena da história do MMA. Que possui uma das maiores sequências de vitórias do UFC, 13 vitórias. Essa sequência acabou sendo interrompida contra Dustin Poirier quando ele subiu de categoria para tentar um segundo cinturão. Mas aí voltou e venceu o Frank Edgar por decisão unânime e marcou sua terceira defesa de cinturão no peso pena. Essa então vai ser sua quarta defesa de título. E na minha opinião, a mais difícil. Volkanovski tem muita força. E ele, quando clincha, quando agarra o adversário, é muito difícil de sair. Além disso, ele tem muito poder de nocaute. Das 20 vitórias, 11 foram por nocaute. Um lutador muito completo, muito forte. E qualquer lugar que a luta for, ele tem uma carta na manga. De qualquer forma, a gente está falando de Max Holloway. Que conseguiu, durante 5 rounds, impedir o jogo de queda de Frank Edgar. Tem uma das trocações mais perigosas de todo o esporte. Contra Brian Ortega, ele desferiu cerca de 600 golpes dentro de 4 rounds. E conseguiu acertar 300 golpes significativos. Até para o boxe, isso aí é um número muito alto. Além de uma trocação sobrenatural, o Max Holloway parece um verdadeiro zumbi. Já que, contra o Poirier, em diversas situações, ele ficou tonto, ficou zonzo. E por mais que o Poirier desferisse seus potentes golpes, ele não caiu em momento nenhum. E continuava golpeando, contra-golpeando o Poirier. Apesar de todas as armas que o Volkanovski tem, eu acho que nenhuma delas vai sortir efeito no campeão. Acho que o jogo de quedas não vai ser suficiente para derrubar o Holloway. E acho que, na trocação, a vantagem é total do Havaiano. O volume de golpes, a velocidade é sem igual. Não tem ninguém igual ao Max Holloway na trocação, no peso pena. Eu acho que vai ser uma luta similar ao que vimos no UFC 241. E, no final das contas, acho que o Max Holloway vai sair vencedor por decisão unânime. Mantendo assim seu cinturão pela quarta vez. E vocês, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer nessa luta? Vocês concordam que o Max Holloway vai vencer? Ou acham que o Volkanovski vai derrubar o rei? Comentem aí embaixo. Fiquem à vontade para discutir. Eu posso até responder para vocês os seus comentários. Também não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E, claro, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, mas... Obrigado.